você está trabalhando normalmente no seu pc quando tenta abrir uma pasta ou um arquivo aparece essa mensagem de erro dizendo que a sua lixeira está danificada e que você precisa esvaziá la dá até um desespero um calor um nervoso mas você clica no botão sim que você vai esvaziar lixeira e acha que tudo está resolvido só que quando tenta abrir uma nova pasta um novo arquivo nova mensagem de erro e as mensagens vão poluindo toda sua tela vão enchendo sua tela como fazer para resolver isso de forma simples rápida e sem transtornos muito fácil vem comigo bora no pc que eu vou te mostrar como fazer muito bem então bora acabar com esse problema com esse erro de lixeira danificada eu pressuponho que você esteja utilizando o windows 78 ou 10 então clique aqui do lado do botão iniciar no canto inferior esquerdo no campo de pesquisa digite cmd e o resultado da busca vai ser o pronto de comando clica com o botão direito nele e executa como administrador gente é importante que você execute como administrador para não dar acesso negado ok então bora lá confirmamos aqui a abertura do antigo pronto do dos que agora é pronto de comando e nós vamos digitar um comando e você não precisa se preocupar em copiar agora tá porque ele vai estar na descrição do vídeo então bora lá que é rd espaço barra s espaço barra que espaço no meu caso aqui e dois pontos mas você troca o e dois pontos pelo drive pelo disco onde está instalado o seu windows ok então e dois pontos barra invertida cifrão é ciclo opa escrevi errado rs com rs clou é com y tá rs clou ponto bim e do enter pronto problema com a sua lixeira a lixeira já foi eliminada o problema já foi corrigido e você não deve agora receber mais essa mensagem de erro mas caso você receba conselho é que você procure um técnico para dar uma olhada no que está acontecendo aí olha que dica legal salvamos o dia não salvamos valeu pra você que ficou até aqui um grande abraço nos esperamos nos esperamos não nos vemos no próximo vídeo com dica de tecnologia se não é inscrito no canal ainda carca o dedão aí no botão inscrever se tá bom abraços foi